Fala galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Joey, sejam bem-vindos ao meu canal, tá bom? Dessa vez eu vou trazer um unboxing do Mercado Livre, conforme o selo aqui, tá bom? Isso aqui se trata de uma balança digital, ela pesa até 40kg. Antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui, aperta esse botãozinho aqui, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like, tá bom? Essa é uma mercadoria gente, essa encomenda, eu comprei ela pelo Mercado Livre e eu consegui o frete grátis, aquele frete full, aquela nova nova modalidade de frete do Mercado Livre. Quem faz a entrega é a DHL, conforme vocês podem ver, é uma transportadora, não foi pelos correios que foi entregue, foi pela transportadora, transportadora DHL. todo mundo sabe gente que o Mercado Livre acabou-se o frete para a região Norte e Nordeste do país, mas existem algumas exceções para algumas cidades, tá bom? Dessa região. Na minha cidade não tem mais frete grátis, acabou, mas na minha cidade vizinha ainda tem frete grátis, né? Aí o que é que acontece? Eu tenho um endereço do meu primo que mora lá, aí as coisas que eu compro eu mando para lá, que lá é frete grátis, né? Aí eu não pago o frete, pego o frete grátis. Eu apenas quando chego lá na casa dele, pego minha moto e vou buscar lá, né? É uma sacada boa para você e você que mora no Norte, Nordeste, que a sua cidade não tem mais frete grátis, dá para você fazer isso também. Se você tiver algum familiar na cidade vizinha que tem um frete grátis, você aproveita e manda para lá, tá bom? Sem mais enrolação, vamos abrir essa caixinha, né? Esse unboxing. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a vocês, a todos os assinantes do canal, tá bom? Nosso canal conseguiu uma parceria com o YouTube, nós conseguimos as quatro mil visualizações de minuto e eu recebi a mensagem do YouTube que a gente já virou parceiro deles, tá bom? Nosso canal foi monetizado e tudo que foi arrecadado no nosso canal, a gente vai investir no canal, tá bom? Vamos comprar iluminação, uma câmera boa, vamos investir todo esse dinheiro no canal, tá bom? Não se esquece, você que cai na hora de paraquedas, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Aqui, gente, aqui é a fontezinha dela, o carregador, né? Cabo de força deles, tipo como se fosse na cabecinha de celular Aqui dentro não tem mais nada, vou tirar aqui Ah, lembrando que essa mercadoria demorou sete dias escorridas, tá bom? Então, pra chegar na minha residência, foi um frete expressa Aí aqui, gente, ó, tem algumas informações do produto, né? Como configurar e... Algumas especificações, tá bom? Colocar aqui, deixar aqui do lado Colocar aqui, misto aqui, ó, colar aqui, ó, e aí então... Colocar aqui, ó, olá, isso aqui, ó, aqui ó, aqui ó, o aqui ó aqui ó... Colocar aqui, ó , ó, aqui ó... e essa é a segunda balança que eu compro tá gente eu comprei uma com uma colega minha e essa eu comprei para mim para o meu uso que eu vou estar precisando dela e aqui gente ó o segundo fabricante essa balança consegue pesar até 40 quilos deixa eu mostrar aqui para vocês ó liga aqui ó embaixo ó liga aqui em baixo deixa eu ver se tem carro parece que tem e essa pecinha aqui ó você coloca ela aqui e pronto ela também tem um visor aqui atrás ó conforme vocês podem ver E aí 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 Vamos testar ela aqui né gente, vou colocar um prato Não sei se está dando para vocês verem, deixa os pratos virem mais para perto Vou tirar o prato, vou colocar, segundo ela esse prato está pesando 375 gramas Essa balança tem uma bateria interna que você pode usar sem o cabo de força, sem o carregador dela É para você que trabalha na feira, você leva ela com uma feira, um exemplo né Aí você lá não tem energia, você usa a bateria dela Aqui gente, tem várias, aqui é o peso, valor unitário, valor total Tem aqui a memória para você estar memorizando as coisas, tá bom? Muito interessante essa balança gente Essa balança eu paguei, se eu não estou enganado gente, eu paguei 134 reais nela E consegui o frete full, tá bom? Frete express, da DHL Então gente, uma bolsa de hoje era sobre essa balança que eu quis trazer para vocês É, já quero agradecer a todos os inscritos, tá bom? E quero deixar um salve para a galerinha que pediu, tá bom? Deixar um salve para o Douglas Dovinho de Sobral Para o Átila do canal Caçadores de PT Salve para o canal Surreal, porque ele já não fez uma área nova Um salve para o Live Dance, o nosso amigo Dante Vou dar um salve para o nosso amigo Eduardo Nishizima Júnior Um salve para o nosso amigo Rovigo do canal E aí bora ganhar uma grana Mandar um salve para o nosso amigo Bruno Cavalcante Para o Alex de Maracanau, Rodrigo de Fortaleza, Pedro Henrique, Eliel Antônio Baiano Games, Bibício, Fagner, Everton Braga Mandar um salve para o nosso amigo Lidomar da CB300 Mandar um salve para o nosso amigo Bidou da Nixa 300 Para o Kelton Cavalzi, Jardel da JS Pot Mandar um salve para o nosso amigo Pacpec Salve para o nosso amigo Eli Games Mandar um salve também para o nosso amigo Gutenberg Eduardo Marques Ramos E também, gente, eu quero pedir vocês para dar uma força Para o nosso amigo do canal Aranha Céu Digital Pedir vocês para dar uma força também para o nosso parceiro O canal Francisco Gomes e o canal CS Imposte, tá bom? Vou deixar o link desse produto aqui na descrição do vídeo Se você quiser comprar A gente também tem um grupo de WhatsApp, gente É destinado a cupons de desconto da Gearbest E a gente fala sobre importações A gente dá dicas E se você quiser comprar coisas da Gearbest com o preço bem abaixo A gente vai estar postando cupons de desconto todos os dias Porque lá no nosso grupo, tá bom? Para você pegar os descontos e tirar todas as suas dúvidas sobre importações Vou deixar o link do grupo aqui embaixo E qualquer dúvida, sugestões, deixe nos comentários abaixo do vídeo, tá bom? O Joe vai ficando por aqui Fique com Deus, tchau e fui! E aí